Seu Ancapsu, e nós vamos falar do, olha só que maravilha, tabelamento de juros que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Vai para o Senado agora, se for aprovado pelo Senado também, tabela os juros. Na verdade, é pior do que isso, porque não só tabela os juros, como tabela o limite da dívida. Vamos entender esse assunto aqui, porque realmente eu prevejo problemas com isso daqui, hein? Pois bem, essa notícia foi sugerida por algum monte de gente lá no Twitter, usando o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui. Eu não consigo ainda acreditar as pessoas, de qualquer forma, meu muito obrigado a quem sugeriu. E obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que está acontecendo? Recentemente, o governo já tinha aprovado o tal do Desenrola, que era um programa para trazer de volta para o mercado as pessoas que estão devendo. Muita gente no Brasil está com o nome sujo no SPC e no Serasa, e com isso essas pessoas não conseguem fazer crédito, não conseguem comprar coisas novas. Então, eu acho que é muito importante lembrar que o grande objetivo do governo aqui é estimular o comércio, estimular as pessoas comprarem coisa, porque o que está acontecendo hoje é a pessoa está com o nome no SPC, ela não consegue abrir um crediário novo. Por que ela está com o nome no SPC? Porque ela não conseguiu pagar o crediário antigo. Então, o governo quer dar um jeito de aliviar a barra para ela, para ela poder pegar um crediário novo e comprar coisas. Só que isso não resolveu muito o problema, as pessoas continuam não comprando. E aí, qual que foi o que o governo achou que era? O governo estava achando que o problema, então, é porque os juros estão muito altos. Então, tem que forçar a queda dos juros do crediário nesse caso. Só que eles não estão percebendo que isso vai gerar um problema. O que acontece toda vez que você tabela preço numa economia? Falta daquela coisa. Se você tem o preço tabelado, a coisa falta. E crédito? O preço do crédito é os juros. O quanto você tem, o que você paga de juros é justamente o preço por você estar pegando o dinheiro emprestado. É um preço como outro qualquer na economia. Se você congela os juros que você pode aplicar, naturalmente vai faltar crédito. Ou seja, está arriscado esse programa do governo, ao invés de melhorar a situação, de facilitar para as pessoas pegarem dinheiro emprestado e comprarem mais coisas, isso pode acabar piorando a situação no final. Pois bem, o que aconteceu? O pé do desenrola foi aprovado de forma simbólica, a toque de caixa, com oposição apenas do novo, sob regime de urgência e vai para o Senado agora. Mas a coisa foi tão rápida, tão rápida, que se você vier aqui na página do projeto de lei, o projeto de lei é esse 2685 de 2022, ele nem dá aprovação ainda, nem está aprovado aqui. Eles ainda faltam atualizar. Foi tão rápida a coisa, foi tão às pressas o negócio, que eles aprovaram de qualquer jeito. E aí tem o texto original aqui desse PL, que não está dizendo muita coisa. Ele fala aqui sobre o refamília, que é o desenrola e coisa e tal. E aqui, do estabelecimento de limite para juros de cartão de crédito. Pelo que eu entendi do que o pessoal está comentando, isso daqui foi alterado na versão final do projeto de lei. Não dá para saber qual é a versão final, porque como eu disse, foi tudo tão às pressas que o projeto não avançou. E aí, o que tem aqui, o que estão dizendo os jornais aqui? Que é o seguinte, o que diz o projeto é o seguinte, as empresas de cartão de crédito no Brasil terão um prazo de 90 dias para propor uma autorregulamentação ao Conselho Monetário Nacional para limitar os juros. E caso isso não ocorra, os juros ficarão restritos a um teto equivalente ao valor original da dívida. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é pior do que tabelar juros. É dizer que você só pode cobrar no final, no máximo, o dobro da dívida original. E isso tem um problema, que isso não considera o fator tempo. Se a pessoa tiver devendo esse dinheiro há muito tempo, ela só vai poder pagar 100% de juros no final disso daí. Muita gente vai levantar assim e falar, caramba, mas é caro mesmo, está muito caro isso daí, é um absurdo os juros no Brasil. Mas olha só, o fato é, os juros funcionam no mercado. Se as pessoas conseguissem oferecer juros mais baratos do que esse, essas empresas fariam isso e iam lucrar dinheiro, iam lucrar horrores no final das contas. Por quê? Oferecendo juros mais baixos, ela consegue vender mais desse crédito dela. Por que não existe isso? É porque esse é o preço de mercado mesmo. Existe um risco muito grande nas transações de crédito no Brasil. Muita gente simplesmente não paga. A prova disso é a necessidade desse programa Desenrola. Ou seja, o que o programa Desenrola está fazendo? Está pegando um monte de gente que não pagou a dívida anterior, tentando dar um jeito na coisa para a pessoa poder pegar mais dívida, para falhar de novo. Porque é certo, se ela não conseguiu pagar a dívida anterior, por que ela pagaria essa nova? Também não vai conseguir pagar a dívida nova. O fato é esse, emprestar dinheiro no Brasil envolve um risco alto. E no final das contas, não só risco em termos de a pessoa não pagar, mas principalmente risco financeiro com o governo. O governo cobra um monte de imposto em cima do dinheiro que você está pegando emprestado. Ah, você não sabia disso? Procura saber o que é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Tem um monte de coisa que o governo cobra de imposto em cima disso daí. Como tudo que é caro no Brasil, uma parte desse custo é justamente o governo roubando imposto em cima disso. Mas enfim, o fato é esse. Os juros estão aí no mercado, você não consegue juros mais baixos, porque esse é o ponto de equilíbrio no mercado mesmo. E aí, se você forçar um valor mais baixo, ou pior, o que está dizendo aqui não é nem forçar juros, é forçar o limite da dívida, o que é uma coisa pior ainda do que forçar juros. Então, a Febraban está dizendo que o que vai acontecer é que vai ter uma diminuição de crédito. E ela teme a sustentabilidade do setor. Ou seja, pode ser que simplesmente não seja mais viável emprestar dinheiro no Brasil. Muitas empresas podem simplesmente parar de emprestar dinheiro. E aí, a brilhante ideia do governo Lula de que não vamos martelar a taxa de juros num valor fixo pode acabar se tornando irrelevante. No final das contas, só Banco do Brasil e Caixa Econômica, que são do governo, que vão continuar emprestando, tendo prejuízo. E no final das contas, do ponto de vista privado, ninguém vai mais emprestar. Pode ser até pior em termos de aquecimento da economia do que o Lula imagina. Então, o que eles estão falando é isso. Eles estão dando um prazo de 90 dias para as entidades que emprestam dinheiro para propor uma regulamentação para o Conselho Monetário Nacional. É lógico, eles vão propor alguma coisa aqui, vão fazer alguma lei nesse sentido, mas certamente não tem nada que possa ser feito. Porque o que eles estão reclamando aqui é de um preço. Ou seja, no final das contas, o preço é regulado pelo mercado. Não tem como regular isso daí. Não tem como fazer uma autorregulamentação, como não tem como fazer regulamentação nenhuma. No final das contas, só o mercado regula preço de forma adequada. O que vai acabar acontecendo é que eles vão propor uma regulamentação pífia. E aí, eu não sei, a CMN pode aceitar essa regulamentação para não inviabilizar todo o mercado, ou pode ser que não. E aí, nesse caso, os juros vão ficar restritos ao valor original da dívida. E isso daí, meu amigo, simplesmente inviabiliza emprestar dinheiro aqui no Brasil devido à quantidade de gente que acaba não pagando o que pega emprestado. Então, eu concordo, os juros no Brasil é alto. A melhor maneira de fazer isso é muito simples. É legalizar a agiotagem. Quer resolver o problema do crédito no Brasil? Legaliza a agiotagem. Define que qualquer pessoa pode emprestar dinheiro para qualquer pessoa criar um titulozinho ali. E pronto, esse título pode ser executado na justiça. Pronto, você resolveu o problema. Isso já é assim no Brasil. As pessoas já pegam muito dinheiro emprestado com agiotas. Hoje em dia, o problema é o agiotas também tem que cobrar caro porque ele também tem um risco muito alto. Se a pessoa não pagar, ele não consegue colocar a pessoa na justiça, não consegue fazer todo o processo legal para receber. Legaliza isso. É o que eu falo. É a mesma solução dos ônibus no Brasil. O pessoal fica cheio de problema. Ai, que o transporte público no Brasil é um problema. É um problema justamente por excesso de regulamentação. Libera todos os transportes piratas. Quem tiver um ônibus e quiser fazer linha, é só botar o ônibus na rua e cobrar. E pronto, resolve o problema imediatamente no final das contas. O que o Brasil precisa não é de mais governo e menos mercado. O que o Brasil precisa é de mais mercado e menos governo. Menos regulamentação, menos interferência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.